Olha o que o ex-diretor jurídico do Grêmio, Nestor Hein, falou do Renato ontem no Cadeira Cativa. E antes de tocar esse vídeo, já quero falar pra vocês da Sena Sportbet. Lembrando que se tu te cadastrar lá, além de tu ganhar um bônus no seu primeiro depósito, de 100%, tu vai estar participando também de um sorteio da camisa oficial do Grêmio. Pô, isso mesmo. Então, te cadastra. O link tá aí no comentário fixado e tem o QR Code também aqui na tela. Bora pro vídeo. O Filipão é uma lenda do futebol, na minha visão. Todos já fomos derrubados, até o Filipão. Aí imagina, derrubaram o Filipão. E aí, no fim do ano volta o painato, os cinco jogos finais pra tirar o Grêmio da segunda. Mas vem cá, quando é que esse ciclo vai acabar? Quando é que vai ter o Grêmio vai ter hierarquia? Treinador, tá aqui um treinador do meu lado. Mas todos nós, por mais alto que numa empresa seja o nosso poço, nós devemos satisfações. O Renato tá satisfação pra ninguém. Ah, porque aí tu conversa com dirigentes, amigos, porque eu quero o bem do Grêmio. Mas eu vi o sofrimento do Romildo. E agora tá se desenhando o sofrimento do Guerra. E de dirigentes que estão lá, alguns meus amigos. e eles não tão percebendo que tão indo pro buraco, insistindo neste combo maldito. Ah, não, mas ele é assim. Não é assim. No Flamengo, ele não é assim. No Flamengo, quando o Maicon saiu do Grêmio, ele pediu pro Brás. Eu quero o Maicon aqui. O Brás, não. Não, aqui não. Aqui quem contrata sou eu. Quem indica pra cargos do Flamengo sou eu. Agora aqui faz o que quer. Manda embora médico. Manda embora preparador de goleiros. que você é campeão de outro lugar. Não estimula a base. Tá dizendo assim, tu não queres pro Renato treino mais? Não, não quero. Não quero mais. Porque o Renato não entrega, não entrega um trabalho compatível com os jogadores. É curto, a turma é. Mas me coloca a lista dos times. Tem 10 times que tem menos plantel que o Grêmio. 10 times que tem menos jogadores que o Grêmio. E o Grêmio contratou. Menos que o Grêmio. Tem jogadores menos, vamos dizer assim, claro, em campo é outra coisa, mas ele tem material humano para fazer mais e não faz. E essa coisa... O que é isso? Jogar em Cariacica? Mas como assim? No campo do Botafogo? Podendo jogar no campo do Caxias? Podendo jogar aqui em Santa Catarina? Mas isso aí é o seguinte, isso aí eu vou dizer. Tá errado porque quem manda no Renato... Mas isso você sabe quem é que ele ia ficar no Rio, né? Sim. Você sabe quem é que ele ia ficar no Rio? Terminou o jogo contra o Estudiantes e o Grêmio já foi para o Rio. Mas é assim na outra segunda... Mas é assim? É assim. Era. Sério? No nosso tempo eu estou vendo acontecer de novo o mesmo filme de terror. Aí o cara vai embora, eu não caí. Aí volta para salvar. Sim, mas os jogadores são dele. São lugares tenentes dele, contratados por ele, indicados por ele. Normalmente, indicações pífias, trocas pífias. Como esse atacante do São Paulo por duas... Posso dizer, foi uma duas nabas que vieram aí para o Grêmio para ocupar... Duas nabas. E o jogador, eu quero esse, o outro eu não aceito. Mas como não aceita? Então, funcionário do clube, contratado, tu não quer escalar, não escala-lhes. Contratei e te entreguei. Tu me esqueceu do lateral esquerdo. Te dei. Tu não quer... É contigo. Agora, o jogador que eu vou entregar é este. Posso ter te pedido uma opinião. Tu viste... Agora, tu ligar para o jogador, contratar, participar, está muito mal. As coisas estão muito mal no Grêmio, muito preocupantes. E eu espero que o Grêmio se dê conta, porque a dor depois é imensa. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessa fala de Nestor Hein sobre o Renato que foi, cara, explosivo. Foi uma bomba essa que ele largou. Será que ele se arrependeu do que ele falou? Ele quis expor tudo mesmo. Falou coisas que, inclusive, não tinham saído ainda na imprensa. Não, 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 não. Obrigado.